Olá pessoal do YouTube, Modinho Mariano do canal Querer Fazer, mostrar para vocês agora um vaso para jardim suspenso, modelo tipo casca de árvore, feito de areia e cimento, achei muito legal, a parede não está ajudando muito bem não, mas se for uma parede bonita ele vai destacar bem, vamos aprender a fazer? Bora, vem comigo! Muito bem, estamos aqui novamente, olha essa panela usada, panela velha, já ia jogar no lixão, isso aí era panela que a gente levava para os acampamentos, aí eu falei vou fazer uma forma, ainda tem mais, vou usar essa panela para fazer outro tipo de forma, mas por enquanto uma contra forma, colocando areia no fundo, socando, vocês já estão cansados de me ver fazer isso, mas tem muitos modelos de vaso ou de trabalhos que a gente usa esse tipo de contra forma, soca bem a areia úmida, enche toda, isso aí nós vamos iniciar um vaso para parede, vaso de parede, que é para, vamos criar um vaso, vasinho pequeno, para jardim suspenso, já coloquei assim para ficar melhor para virar, vou recortar essas alças aí, dá uma forma legal, e o alumínio é bom que escorrer a areia fácil, sai de boa, quer ver? Olha, puxou, soltou, muito bem, olha aí o que eu usei, eu usei um pedaço de isopor, uma placa, usei essa circunferência aí, uma forma tipo um, uma circunferência, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um vasinho de parede, então vou cortar bem aqui, ó, vou tirar um pouco dessa areia, vou deixar um circo, uma pequena parte, né, retirada, vocês devem já estar imaginando como que vai ser esse vaso, né? Olha aí, da mesma forma nós vamos cobrir toda essa parte, menos a parte que foi cortada, tá, vocês vão despejando assim com jeitinho, não tem, não tem muito problema não, e depois também se cair alguma coisa a gente retira, ó, cobre, tipo aquele famoso bolo de chocolate, né, dá a impressão que é um bolo de chocolate, Então, coloca essa nata, essa massa bem rala, cobre ele, deixa secar um pouquinho, enquanto isso pode ir passando ali, né, jogando aqui nessa parte, nós vamos ter que cobrir todo o isopor com massa, né, essa massa é forte, um por um, tem um de areia, areia para reboco, né, que é o saibro, saibro e o de cimento Eu tô achando essa placa um pouco larga, vou tirar um pedaço, vou estreitar ela mais, para o nosso vaso não ficar tão, tão feio, né, aqui eu vou furar para colocar o lugar de pendurar, né, no suporte, lá onde pendura o vaso, colocar uma mangueirinha fininha e chumbar ela aqui, já para ficar a marca E agora nós vamos cobrir todo o isopor, todo o isopor, para deixar secar, para a gente começar a trabalhar novamente a nossa peça, né, cobrindo novamente com aquela massa que caiu, não precisa caprichar, porque eu vou simular novamente casca de árvore, tá, um pedaço de árvore, E nós vamos simular o vasinho aí nela, nessa madeira Isso Já tem que colocar o PVC aqui no fundo para fazer o buraco, né, já já nós vamos colocar ele, nós vamos fazer o furo até a areia, olha aí, ó O PVC vai até sentir a areia, retira, pronto, para deixar, a massa já está um pouco firme, né, deixa secar, para a gente trabalhar, retirar a areia e fazer o acabamento Tanto que é simples, claro que você já tem, ó, secou, está no outro dia, você já tem que ir preparando já o lugar onde vai ser casca e já deixar mais grosso O lugar onde não vai ser, deixa mais fino Agora vamos retirar essa areia aqui, né, já está seco, não tão, porque de um dia para o outro, né, eu fiz a tarde, com jeitinho a gente manuzia, porque eu não precisei usar a ferragem, porque o vaso é pequeno E a estrutura aguenta, porque tem isopor, e agora nós vamos também retirar essa areia e passar mais uma massa por dentro, para fortalecer e também por baixo para finalizar o trabalho Olha aí A massa, a mesma massa forte A gente vai forrando, né, a parte interna, engrossando para ter uma resistência, passa novamente por dentro todo E agora aqui para a gente simular o corte da tábua, novamente uma massinha aqui para trabalhar aqueles detalhes da madeira, né O coro aí, a lateral já está mais ou menos simulada a casca, ó, o pincel para dar uma alisadinha, tá Agora com a própria espátula, que é a minha colher, eu faço uns desenhos como se fosse aqueles nós, aquelas rachadurinhas da madeira depois de lavrada, depois de retirada a casca, depois de cortada, né Olha aí, está bem mole a massa, fica fácil fazer os detalhes Vou mostrar para vocês agora, ah, o fundo agora, hein gente Olha aí, mais ou menos dá para perceber, agora vamos cobrir o fundo Mostro para vocês novamente Passar aí no fundo Vamos tampar esses furos para gastar menos massa e também para não ficar tão pesado Esse isopor meu tem uns furinhos, então eu vou colocar aqui alguns O isopor não precisa nem de ferragem, essa massa forte E ela tem mais ou menos aí um centímetro, não precisa mais que isso, pronto Está seco, né, agora nós vamos partir para a pintura Olha aí os detalhes que eu disse para vocês Os detalhes, né Olha aí Sequinho Agora já aguenta Isso, coloca ele aqui A primeira mão, de mão é, é a, essa aí não é a, não é a PVA A tinta daquela de passar em cimentado, né, em calçada Tinta para pintar calçadas Não vou falar a marca que eu não estou ganhando para isso e também não fica bom, né Interessante Então vamos lá Terminar de pintar aqui, uma tinta, essa tinta é boa porque depois que ela secou pode tomar churro e não sai Muito bem, olha aí Agora nós vamos deixar secar um pouquinho Isso E já vamos começar com a nossa tinta acrílica Vou aplicar no fundo uma tinta aqui, um restante que eu tinha Eu fiz uma pintura nos pezinhos, essa tinta aí é um cobre Então ela emita um pouco marrom, né Dá para fazer o fundo, o fundo lá da, da casca da árvore Agora eu aplico aí um pouquinho de, de verde É, um pouquinho de verde e também um pouquinho de vermelho O vermelho já em contato com o verde dá um tom de marrom Aí fica mais ou menos parecendo uma, uma árvore já um pouco envelhecida, né Um pouquinho de verde para dar mais uma claridade e dar um Oi Vai chover em cima do seu vaso É? É Vai chover em cima do meu vaso? Hum Então tá Olha aí essa netinha Eu posso falar aí? Pode Não, pode Se o meu, é, eu sou nomei muito assim Meu avô Maldi É Se o meu avô Maldi fez, eu bati ele, vai, eu põe tanto salão da tinta Como é que chama isso aí? Vaso de quê? Se o meu avô Maldi fez Então tá, fala tchau galerinha Tchau galerinha Que o meu avô Maldi Então tá aí, ó Prontinho Se gostou dá um like, né Inscreva no canal quem não inscreveu E fiquem todos com Deus Beijo Tchau